Olá meus amigos do canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez aqui para mais um vídeo. Desde já eu quero pedir para vocês aí, vocês se inscrevam, compartilham, viu? Nos ajudem aí. Quero conversar aqui com o Thiago aqui. Thiago, é verdade que você gosta da natureza? Gosta de tirar leite de gato de manhã? Como é que é? É, eu faço isso praticamente todo santo dia, porque eu venho para cá só passar 100 dias, mas eu moro numa roça, uma terra de 10 alqueiros, muito boa, mexo com gado e faço o que tem que fazer todos os dias. Nós plantamos a manhioca e organizamos tudo, pesca, banho de represa, brincamos muito, trabalha também. Uma coisa muito boa, sensacional, desde criança morando na roça, desde praticamente acho que desde 2 anos, de menino, 2 anos, menino e criança ainda, na roça até praticamente até os 19 anos. Eu nasci ligado na roça por meus avôs e sempre gostei da natureza, uma coisa que me deixa assim, muito liberto, me deixou livre, uma coisa que me deixa assim, sensacional, bom, bacana, uma coisa, uma experiência nova, eu aprendi todo dia algo mais, entendeu? E também é uma coisa muito bem, para tu poder investir na, quiser fazer tipo uma faculdade sobre a agronomia, um caminho assim, para quem já mora na roça, é assim, facilita mais a tua vida, porque ajuda muito, porque o que tu aprende lá, desde criança, vai servir para os teus estudos futuramente. É isso já, me diz a coisa, é verdade que tu salvou uma vaca da morte, como é que é, me explica aí. É, isso aí, a gente, quando a gente vê nossos avôs nas origens, vem antigamente, né, antigamente eu salvou uma vaca que estava engasgada com caroço de manga, aí, eu presenciei esse momento com ele, aí eu, eu consegui em salvar uma também, nesse dia que, uma vaca da minha tia, ela se engasgou com caroço de manga, aí, o que que a gente faz para poder desengasgar uma vaca naquele momento? A gente pega um olho de banana, um fio de banana, corta o pé, é, despela ele todinha, até ficar naquele, no miolo mole dele, aí, quando ficar no miolo mole dele, a gente derruba a vaca, maia a vaca, derruba ela, abre a boca dela, se não quiser que machuque a sua mão, você pega um estrive de cavalo, você bota dentro da boca dela, para deixar aberto, pega o, o fio de banana e enfia na gola dela, até lá embaixo, e depois sobe de novo, pronto, ali já está tudo certo, se desceu, se topou, vai levar tudo, aí, para puxar tudo certo, estrive, pode soltar a vaca e, para ele estar pronto para a outra. Aí, então, tu salvou a vaca, a pai, então, foi bem, é, serviu o aprendizado, lá, né? Exatamente. E aí, no momento que precisou, tu foi lá e salvou a vaca que estava morrendo em casgada. Exatamente. Rapaz, interessante, ó, interessante. É coisa nova, porque a gente aprende todo santo dia, entendeu? Até quando ela está repanzinada, quando ela está repanzinada, é quando ela está praticamente espirrando, está com aquele buchão, assim, enorme, é só enfiar, assim, um agulho, assim, perto do vasinho dela, assim, atrás, que sai a ferial e ela está bem, volta na mão. Então, muitas coisas, assim, que tem para tu poder, sei lá, ver a vaca conforme essas condições de perigo. Ó, o Thiago, meu futuro germo, aí ele vai estar indo hoje para a fazenda lá, e eu não vou estar podendo ir lá hoje, mas eu vou marcar um dia para a gente ir lá, mas ele já vai gravar uns vídeos lá para nós. Exatamente. É, sobre a sobrevivência lá da natureza, e aí eu vou passar para vocês, viu? Ou seja, vamos ficar sabendo disso aí. E aí, Zagoso, eu gosto também da natureza, eu gosto, acabou na roça já? Rapaz, desde a meninada, hein? Eu só não sei caçar, agora pescar, mexer com plantação, comigo mesmo. É, né? Eu só estava no rio com a canoa e o rio, a maçã de rio aqui. O que é bom? Farinha de pulva, limão, isqueiro, pode vir lá já lá. O que é o bom da pescaria? Eu acredito que é quando está na panela, você só vai com o dinheiro. Despeito, bem no espetinho, ó. Só assim, de alguém mesmo. Despeito de arariva, de engaiva quebra, de engaiva a mulher se quebra, de arariva para ser. É, né? Vira ferro, vira ferro. Pegar a turma, tá? E fio ela assim, do rabo com a turma assim. Meu amigo, não tem melhor não, viu, senhor? Na pilha do rei, com uma montinha assim, farinha de pulva. E o café do caseiro, não precisa ser muito chique não. Aí sim, viu, senhor? Uma rede armada e não dá coisa em outro desejo. Bom demais, né? É, realmente, é uma coisa assim que se torna maravilhosa, viu? Então, a gente vai marcar esse dia para a gente ir lá na fazenda fazer um vídeo lá. Exatamente. E vamos marcar esse dia também para elas fazerem uma pescaria aí, que o meu peixe já está na vida do rio. Viu? Então, galera, é o seguinte, você se inscreva, nos ajuda aí, que vai ter muita coisa boa aí, esse canal só está começando. Então, se liga aí, fica ligado aí, que vai ter muita coisa boa. Novidade, gente, por aí, pessoal. Só fique ligado, viu? Um abraço, pessoal. Compartilha, se inscreva, dá o seu like. E até mais, até breve. Valeu! Tchau! Tchau!